TV Alerj na Série C do Campeonato Carioca. Daqui a pouco, 3 da tarde, Belfor Roxo e Império Serrano. Cobertura completa. Daqui a pouco, nosso time vai entrar em campo com Daniel Kaiser, Renato Azevedo, Sorato e Rui Guilherme. Ao vivo, direto do Clube do Zico. Daqui a pouco, 3 da tarde, Belfor Roxo e Império Serrano. Futebol do Povo é na TV Alerj. Futebol do Povo é na TV Alerj.